Música Nosso Padroeiro São Sebastião, para nós, exemplo de vida. Fazer em tudo o que Ele nos disser, para nós é um momento de adoração. Música Podes ir, teu Filho vive, para nós um momento de oração. Levanta-te, toma teu leito e anda, para nós é um momento de louvor. Cinco pães de cevada e dois peixinhos, para nós é um momento de reavivarmos a nossa fé. Música Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego, para nós é um momento de reavivarmos a esperança. Música Música Sou eu, não tem mais, para nós é um momento de união. Música Música Nosso Padroeiro São Sebastião, para nós um exemplo de fé. Música Para nós, uma novena é tudo isso e muito mais. Venha fazer parte desse grupo. Novena e louvor a São Sebastião. Música Música Música